Bom dia a todos, eu me chamo Letícia, sou psicóloga aqui no município de Ilha Bela, localizado no litoral norte de São Paulo. O meu trabalho na psicologia foi totalmente readaptado devido à pandemia. Primeiramente eu fiz o meu cadastro no site do EPCIP, o atendimento online. Eu sou especialista na abordagem cognitivo-comportamental e também sou funcionária pública lotada aqui na Secretaria Municipal de Educação. O meu trabalho na educação, ele faz um trabalho multidisciplinar juntamente com a equipe do Centro de Apoio Pedagógico Inclusivo, composto por fonoaudiólogos, psicopedagogas, entre outros profissionais, onde nós garantimos o atendimento online através da escutativa, acolhendo as demandas e ajudando a identificar as necessidades e expectativas das unidades escolares. Então nós atendemos a professores e funcionários das escolas, auxiliando essas equipes escolares frente aos problemas emocionais apresentados, seja devido à pandemia, seja anteriormente, para proteção tanto das pessoas que manifestem algum problema quanto do grupo ao qual estão inseridos. Então nós fazemos essas reuniões com uma frequência mais ou menos dezenal, para realmente trabalhar sobre sobre o manejo da ansiedade, sobre autoconhecimento, controle das emoções, entre outras temáticas. A gente tem sempre uma orientação temática em cada reunião, mas também abrimos uma roda de conversa onde todos contribuem aí com novas ferramentas para auxiliar no bem-estar de todos, inclusive nos nossos. Então essa é uma das práticas que a gente está realizando aqui no município de Ilhabela, o pessoal da educação está todos em conjunto nesse projeto, visando aí o bem-estar desses profissionais. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí com as práticas da psicologia e quero agradecer a presença de todos. Obrigada.